Salve, salve família, firmeza total, Bob Etreza aqui na voz. Venho falar pra vocês algo sobre a primeira Copa Paulista de Freestyle. Ontem tivemos a edição, certo? Foi algo muito lindo. A gente teve que superar diversos obstáculos que aconteceram durante o evento e foi difícil de realizar, porém foi muito satisfatório porque no final deu tudo certo. A gente que trabalha com o evento ao ar livre, a gente tá sujeito a qualquer tipo de coisa, certo? E diversas vezes acontece de chover antes da batalha, durante ou depois, tá ligado? E isso prejudica todo o andamento, porque causa confusão, as pessoas acabam precisando se deslocar pra outro lugar, o equipamento de som que a gente tem de apoio não pode ser prejudicado. Ontem, no caso, o mixer do nosso DJ queimou durante a batalha, o início da batalha e tivemos que nos deslocar para debaixo do viaduto. Que o viaduto sempre foi a nossa casa de urgência, porque é próximo à batalha e é no lugar coberto. Porém, lá tem muita poluição sonora, pois passa muitos carros sentido a rodovia Castelo Branco e também a gente não esperava que todo mundo que estava na batalha ontem fosse pra debaixo do viaduto. O que aconteceu? O que aconteceu? As pessoas foram lá pra debaixo do viaduto, mas não tinha como ouvir as rimas dos MCs, pois estava a capela e sem microfone e sem caixinha, no beatbox, e tinha muita gente lá. Isso prejudicou um pouco a batalha, porque isso acontece em toda roda, que tem muita gente e não tem equipamento de som, certo? Que é uma coisa natural. E aconteceu de alguns MCs da Copa Paulista serem prejudicados por rimarem baixo, por não conseguirem ter uma tonalidade de voz que conseguisse suportar o máximo de gente possível. Isso acontece em qualquer lugar, é normal, certo? E por isso, algumas batalhas que a gente vai perceber, a vibe da galera não está conseguindo. Algumas pessoas questionam o rima mais alto, porque isso é normal quando tem muito público e pouca estrutura de som. Graças a Deus, a chuva parou, o som que a gente tinha de apoio foi embora, mas nós temos um parceiro de urgência que levou o som dele para nós durante a primeira fase, e a gente fez a segunda fase toda no nosso local, no nosso habitat atual. E foi lindo, família, foi lindo, a segunda fase foi muito pesada, tá ligado? Aconteceu o caso de que o Mota passou por WO. Como essa competição é uma eliminatória, foram 16 batalhas envolvidas, só os campeões de cada batalha poderiam estar presentes ontem. Não teve sorteio, não teve nada. Então, o MC Bold, da batalha da Matrix, de Guarulhos, acabou não comparecendo na edição de ontem, e o Mota passou a primeira fase por WO, certo? E o Mota chegou na segunda fase com tudo, e acabou sendo campeão, que acabou merecidamente, tá ligado? Isso acontece também em campeonatos, WO acontece, porque são 16 batalhas, as quais eu gostaria de agradecer de coração, pois a importância dessa Copa é muito grande para o cenário de Batalha de São Paulo, certo? Foi uma união muito forte, e a gente conseguiu reunir as melhores batalhas de São Paulo com certeza, e que fazem a diferença aqui para nós, e não só da região metropolitana, tem também do ABC e também do Vale do Paraíba. São elas, Batalha da Aldeia, Arena MC, Batalha da Barra, Batalha da Dominação, Batalha do Grajaú Rhapsit, Batalha do Ralph, Largo da Batalha, Batalha dos Loucos, Batalha da Leste, Batalha da Matrix, do ABC, Batalha da Matriz, de Guarulhos, Batalha do Point, Batalha da Roosevelt, Batalha da Ruby, Sexta Free e Batalha do Santa Cruz. Você tá ligado como que foi o nível de rima dessa competição? Foi algo inédito que vocês vão ver, vários MCs que nunca foram na aldeia, e estavam representando suas batalhas e suas regiões, e foi algo foda. Então eu deixo o meu muito obrigado a toda a organização do evento, a Pode Crer e ao Menezes que fizeram todo o design e todo o formato de identidade visual do campeonato, e muito obrigado a todo mundo aí, mano, todos os MCs que foram nas seletivas, a todo o público que frequentou as batalhas, e tamo junto, é nóis, e o que precisar, liga nóis aí, certo? Pra desafio, pra qualquer coisa. Tamo junto. Tê, 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 tê!